Para o segundo programa da série Geração Saúde, escolhemos um tema que desperta o interesse da maioria dos adolescentes. 80% deles convive com algum tipo de acne. Essa convivência, porém, nem sempre é das mais tranquilas. O adolescente não encara acne com naturalidade e pode acabar se tornando um grande problema. A situação vivida no episódio a seguir é bastante comum. Uma menina tem um encontro e é pega desprevenida por uma espinha. Numa história rotineira, vamos desmistificar a acne. Nesse programa, vamos frisar que a acne faz parte da adolescência. Esse é o principal ponto para que o jovem aprenda a lidar melhor com o problema. Vamos entender os motivos de aparecimento da acne, reprovar o uso de receitas caseiras e automedicação, incentivar a consulta ao dermatologista e levar o conhecimento sobre as causas. O professor tem um importante papel de orientar e esclarecer as principais dúvidas, encaminhando o adolescente com acne para um especialista. O homem virtual exibirá temas que fazem parte do currículo regular de ciências. Teremos explicações detalhadas sobre as funções, a estrutura da pele e os hormônios responsáveis pelo surgimento da acne. Um dermatologista participará explicando as causas da acne e respondendo dúvidas comuns. Menstruação e acne, tem a ver? Só com a laça da espinha? Nesse episódio, incentivamos a pesquisa mostrando alunos navegando na internet e descobrindo com ela as respostas para suas dúvidas. Eu vou espremer esse troço. Não, não, não espreme ainda. Pera aí que eu acho que encontrei. Aqui, ó. Acne. A pesquisa é um importante aliado para o trabalho do professor e deve continuar sendo incentivada depois da exibição. Para pôr em prática o conhecimento adquirido e envolver professores de diferentes matérias, os alunos podem desenvolver um debate sobre o preconceito que os adolescentes com acne sofrem no dia a dia. É importante perceber que o constrangimento causado é muitas vezes mais sério do que o problema na pele. Para obter mais detalhes sobre essas atividades e ver todo o conteúdo científico usado no episódio, acesse o nosso site. Eu vou emprestar a maquiagem sem óleo da minha mãe para alguma amiga de verdade. Maquiagem sem óleo? Ai, volta aqui, Carol. Você vai salvar a minha vida. A acne tem tratamento que deve ser indicado por um profissional especializado. Cabe ao professor incentivar a consulta e desmistificar o problema assistindo ao programa e tirando as dúvidas mais comuns sobre o assunto. Vamos trabalhar juntos para o bem-estar do nosso jovem e da comunidade. A acne faz parte da vida de qualquer adolescente. Ter uma espinha é sempre incômodo, mas complicado mesmo é quando elas tomam o rosto e se tornam motivo para apelido. O prejuízo pode ser um trauma para a vida toda. Felizmente, a acne tem tratamento e há também medidas para prevenir. E foi isso que a Grace aprendeu quando acordou com uma amiga no rosto, justo naquele dia especial. Carol, estou precisando falar com você. Ai, pode falar, Grace. Será que você pode jogar esse tarô para mim? Ai, eu não sei se eu estou com uma mão boa hoje, mas é para quem? Ai, eu estou super nervosa. É que eu tenho um desfile importantíssimo hoje. Será que o desfile é importante ou é importante quem vai fotografar? Foi no desfile, Joana. Você não está sabendo? Um olheiro de modelos Mia escolheu entre todas as meninas da cidade para participar de um concurso. E é hoje que ele vai me ver de desfilar. Aham, tá bom. Ah, mas é claro que o fotógrafo também conta. Grace, você está afim do João Pedro? Ai, eu não sabia! Eu bem até que tive um pressentimento de que vocês iam ter alguma coisa, mas... Ai, me conta! Ai, mas a gente ainda não tem nada, Carol. Só que hoje ele vai me ver de desfilar, vai me fotografar e tal. Eu acho que rola. Ele já andou me olhando, que eu sei. Eu estou afim, quem sabe, né? Ai, joga esse tarô para mim, vai. Ai, eu não acredito que você confie nas suas cartas. Confio em você, menina. Você olha no espelho, respira fundo e vai lá. Faz o seu. Ai, amiga, eu queria muito te ajudar, mas meu tarô não está confiável. Eu não estou lendo nada. Eu acho que é TPM. Mas eu confio em você, amiga. Ai, eu não acredito. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Aqui? É. Vocês também estão vendo? Uma espinha. Estou sim. Ai, eu vou morrer. Ai, como você é dramática. Calma, Gracie. É só uma espinha. Você é muito mais bonita que isso. Só uma espinha, Carol? É minha carreira de modelo. O meu futuro namoro, indo por água abaixo, tudo no mesmo dia, por causa dessa mesma malada. Amiga, come um chocolatinho para relaxar. Chocolate! Ah, chocolate da mãe espinha ainda engorda. Calma, Gracie. Ai, você é linda. É magra. O João Pedro está na sua. O Olírio já até gostou de você, né, Jo? Uhum. Mas, se você faz tanta questão que a gente tira esse negócio daí, a gente dá um jeito. Deixa eu ver aqui. Já sei! Eu ouvi dizer que pasta de dente é tira e queda. Pasta de dente não resolve. E o que resolve, então, Joana? Eu, pelo menos, estou aqui tentando ajudar. Eu vou espremer esse troço. Não, não, não espreme ainda. Peraí que eu acho que encontrei. Ai, aqui, ó. Acne. Acne, Joana. O meu nome disso aqui é espinha. Espinha danada na ponta do meu nariz. Acne é o nome de um dos maiores inimigos dos adolescentes. Espinha, pele oleosa, tudo isso é acne. E ela aparece justo na adolescência, quando os hormônios aumentam. Que adolescente não tem uma história especial com espinha? Não, Grace. Ai. E será que se eu queimar no sol, ela desaparece? Não, Grace. Sol só piora. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Tá, mas mostra logo que eu estou desesperada. Eu tenho, ó, cinco conjuntinhos para provar. Máscara para passar. Unha para fazer. Chapinha no cabelo. Calma, amiga. Tcharam! O homem virtual também tem de diáquina. Bom, a pele é o órgão mais extenso do nosso organismo. Vocês sabiam que praticamente um quinto do nosso peso é a pele? 18%. Então, a pele tem uma função muito importante na manutenção da nossa temperatura, na defesa primária a qualquer tipo de agressão externa, na defesa de algumas infecções virais, fúngicas e bacterianas que entram pela pele. Então, nós temos que ter uma pele bem funcionante, normal, adequada a todas essas funções princípulas a que ela se propôs. E cadê a acne, Joana? Calma, Grace. Vai chegar lá. E ela é dividida na epiderme, que é a camada que forma um escudo que nos protege do meio exterior, da derme, onde tem todos os anexos da pele, o vaso sanguíneo, as células que nos protegem, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas que mantêm a temperatura do nosso organismo sempre constante e ainda tem a hipoderme, que é a camada mais baixa, que ela serve de coxim, para proteção contra traumas, contra atritos, contra batidas que eventualmente a gente faz no cotidiano nosso. E a acne, Joana? Bom, e a acne? A acne nada mais é do que um nome complexo que o médico arranjou para falar espinha. Na verdade, o que vocês chamam de espinha é uma doença. É muito comum? É muito comum. Quase 50% dos adolescentes passam numa fase da vida deles, um episódio de ficar chateado com a presença das espinhas, da acne vulgar. E aparece nessa fase justamente porque, nesse momento, existem hormônios masculinos que maturam uma glândula que tem na derme, na segunda camada da nossa pele, chamada glândula sebácea. E a acne nada mais é do que um distúrbio causado por uma obstrução dessa glândula sebácea numa fase da sua vida. Então, na fase de puberdade, aqui vocês lembram que aumentam a atividade desses hormônios, vão gerar um aumento do tamanho dessa glândula sebácea, onde então você começa a ver que a sua pele modifica, ela fica com tendência maior a ficar oleosa. Nessa ocasião, algumas pessoas têm muita chance de obstruir a passagem da secreção da glândula sebácea, onde ela vai sair na nossa pele, no nosso poro. Ela vai ser obstruída por um elemento que vocês chamam de cravo. O que é esse cravo, o que é esse comedão? É uma obstrução quase que mecânica dessa secreção, que facilita com que bactérias entrem nessa glândula sebácea e se alimentem dessa hipersecreção que ficou retida. Na verdade, a acne representa, toda a acne começa pequenininha, começa com o cravinho, depois a infecção primária do cravo, que vai dar a púlsula, que você chama de espinha. E nessa fase, se você for tratado precocemente, é muito mais fácil você minimizar os efeitos consequentes a uma acne mais grave. Olha ela lá! Dá nada! Eu vou espremer esse troço daqui agora. Você quer ajuda, amiga? Calma, Grace. Presta atenção. Bom, então em resumo, qual seria o cuidado com quem tem acne? Você tem que procurar uma orientação médica. Primeiro, você tem uma pele oleosa e tem uma tendência a ter acne, não fica passando nada que vai aumentar essa oleosidade no teu rosto. Você pode limpar esse teu rosto com sabonete e tentar preservar a umidade natural da nossa pele. Segundo, não ficar se automedicando. Não é porque alguém está usando algum remédio e você vai usar também. Cada tipo de acne e cada tipo de pele e cada idade que o indivíduo tem, tem um tipo de recomendação diferente. Não se pode generalizar um tratamento. E muito importante, não ficar escarafunchando e mexendo na sua pele. Cada vez que você faz isso, lembra-se das consequências. Cicatrizes, manchas e, inevitavelmente, um aumento da infecção. E alguém me explica como eu fico tranquila com essa pereba no meu nariz?